Olá, turonco, você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como configurar as suas contas de e-mail da Hostinger pra enviar e receber mensagens pelo Gmail. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Pra realizar a configuração das suas contas de e-mail no Gmail é bem simples. A primeira coisa que precisamos fazer é estar acessando a nossa conta no Gmail. Então já estou aqui logado. Em seguida eu vou vir aqui no direito superior, no menu, clicar na cana de engrenagem e eu posso clicar nele, eu vou vir na opção configurações rápidas e clicar no botão ver todas as configurações. Já na página seguinte de configurações, aqui no menu superior, nós vamos clicar na opção contas e importação. Após fazer isso, vai ter vários campos que a gente pode configurar e nós vamos vir aqui onde está escrito verificar o e-mail de outras contas e clicar no botão adicionar uma nova conta de e-mail. Após fazer isso, agora ele vai abrir uma nova aba onde a gente vai ter que realizar algumas configurações do e-mail. A primeira coisa que ele pede é o endereço de e-mail. Então aqui a gente vai botar o nome da nossa conta de e-mail. Então basta você digitar o nome da sua conta. O meu é conta.arroba.host2b.com.br e do seu lado você vai colocar o seu endereço de e-mail. Após colocar o endereço de e-mail, nós vamos clicar no botão próxima. Na página seguinte, ele vai pedir para a gente escolher o protocolo de importação dos e-mails e nós vamos selecionar a opção de importar os e-mails da minha outra conta, POP3. Após ter essa opção selecionada, nós vamos clicar novamente no botão próxima. Já na página seguinte, aqui nós vamos fazer as configurações de conexão do POP do nosso servidor. Então para isso, no campo nome de usuário, aqui a gente vai digitar o nosso e-mail. Exatamente igual a gente configurou anteriormente. Então aqui no meu caso é conta.arroba.host2b.com.br e do seu lado você vai digitar o seu endereço de e-mail. Aqui embaixo no campo senha, nós vamos estar digitando a senha que a gente configurou na nossa conta de e-mail dentro da hospedagem. Após colocar esses dois dados embaixo no campo de servidor POP, nós vamos apagar o que já vem para o padrão e vamos digitar o seguinte endereço pop.hostinger.com.br e do seu lado você vai colocar exatamente igual a isso, pop.hostinger.com.br Após fazer isso, vamos vir aqui na direita, onde está escrito porta e vamos alterar o valor de 110 e selecionar o campo para 995. Então a gente vai digitar a porta 995 e eu posso fazer isso aqui embaixo. Vamos selecionar as duas caixinhas onde está escrito deixar uma cópia de segurança recuperada no servidor e embaixo usar sempre uma conexão segura SSL. Então vamos selecionar as duas caixinhas e por fim, em seguida, clicar no botão adicionar conta. Feito isso, agora a sua conta já foi adicionada com sucesso e agora o seu e-mail já vai estar recebendo contas do seu e-mail. Então o Gmail já vai receber as suas contas. Porém, nós também queremos enviar a parte dessa conta de e-mail no Gmail. Então aqui ele pergunta se a gente vai querer poder enviar e-mails como o nome da nossa conta e nós vamos selecionar a opção sim, quero poder enviar e-mails como o nome da conta. Então deixando essa opção marcada, nós vamos vir e clicar no botão próximo. Já na página seguinte, ele vai pedir para a gente colocar um nome à nossa conta de e-mail e esse nome vai ser visível pelas pessoas que receberem e-mails nossos. Então você pode colocar o nome que desejar eu vou colocar apenas como Fernando porém se você quiser botar outro nome você pode colocar o seu nome, o nome da sua empresa pode colocar qualquer coisa e eu vou botar apenas o meu nome como Fernando. Após fazer isso, basta você clicar no botão próxima etapa. Já na página seguinte, aqui nós vamos ter que configurar os dados de conexão do servidor SMTP Então aqui no começo, em servidor SMTP nós vamos apagar o nosso domínio e vamos digitar o seguinte dado smtp.hostinger.com.br E eu posso fazer aqui embaixo o nome de usuário e a senha a gente vai colocar exatamente igual a gente já configurou anteriormente. Então o nome de usuário vai ser a sua conta de e-mail aqui no meu caso conta arroba host2b.com.br e a senha você vai digitar a sua senha de e-mail e eu posso colocar os dados de servidor SMTP, nome de usuário e senha aqui no lado, na direita, em porta nós vamos deixar o valor que está já 587 e embaixo vamos deixar selecionada a opção conexão segura usando TLS em seguida vamos clicar no botão adicionar conta Prontinho, agora o e-mail já foi adicionado corretamente tanto para receber e-mails quanto para enviar e ele pede para a gente fazer uma verificação na nossa conta de e-mail então por isso agora a gente vai fechar essa caixinha e vamos para a caixa de entrada do nosso Gmail já na caixa de entrada do nosso Gmail ele vai começar a importar todos os e-mails que a gente tem lá no nosso servidor então após fazer toda a importação por último e-mail vai ter a opção aqui do nome Gmail Equipe então depois de terminar de importar você vai receber esse e-mail com o nome de Gmail Equipe e o título de e-mail confirmação então nós vamos clicar dentro desse e-mail e aqui dentro da mensagem ele fala das configurações que a gente fez no nosso Gmail e vai ter um link para a gente clicar e confirmar a sua solicitação então basta você clicar no link para confirmar após clicar ele pergunta se você confirmou o envio de e-mails com o nome da sua conta você clica em confirmar e prontinho agora após fazer isso a gente pode entrar na nossa conta do Gmail e agora você já pode enviar e receber e-mails da sua conta de e-mail profissional no Gmail então é isso se você gostou desse vídeo deixe seu like se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização nos vemos no próximo vídeo tchau